Música No entorno de 1993, em Neveso, Rua Castro e 229, Centro de Conceição do Jafite Presidente, Antônio Gerson, Regite, Consuelo Pérez da Silva, Vice-Regite, Leito Marques, Número de Concentes E em frente, Vique, Ufana Quarenta, Donauques, Centro de Concentes Agradecimentos a Deus, a comunidade e os pais, como vocês, a vocês Libera o Jato e Desi, em Zumbido Música 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 Gostosa! A CIDADE NO BRASIL Gostosa! A CIDADE NO BRASIL Gostosa! A CIDADE NO BRASIL Gostosa! Gostosa! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 É muito bom ter você aqui conosco no décimo sétimo festival de Pandas e Poparra. Legenda por Sônia Ruberti